Olá, tudo bem? O meu nome é o Oscar de Mitchell e o filme a passar na Band é Como Você Sabe? Um filme de 2010, é uma comédia com romance. No ele tem Owen Wilson, Paul Ruth, Paul Ruth conhecido por Homem-Aranha, Owen Wilson conhecido por Bater ou Correr, vários autores bem conhecidos para o filme Como Você Sabe? Um filme de 2010. Depois de ser excluída do time de softball dos Estados Unidos, ele se sentindo um pouco além do seu auge, Lisa se vê avaliando sua vida em meio a um triângulo amoroso. O filme Como Você Sabe? tem uma crítica de 32% no site Rotamatoia, no site de crítica de 32% e o filme custou R$ 120 milhões para ser feito. Ele custou um orçamento de R$ 120 milhões para ser feito e o filme arrecadou R$ 48 milhões nos cinemas. Como Você Sabe? Um filme de comédia romântica a passar na Cine Club, na Band, se você gostou, curte aí. Tenha uma fã? Fã de filmes séries. Tchau! Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!